Boa noite, Irlanda! Viemos aqui nessa noite fria e chuvosa de verão pra gravar um vídeo sobre empregos. Porque desde que nós soltamos aquele resumão de agosto que mostrou que nós estávamos fazendo uns cursos online e eu fui fazer a parte prática, eu falei que era pelo meu emprego, todo mundo começou a perguntar o que eu faço aqui, com o que eu trabalho. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra contar um pouquinho. Esse vídeo vai ser sobre os meus trabalhos, não só o que eu faço agora, mas tudo que eu já fiz desde que eu cheguei aqui, que eu era uma estudante. E no próximo vídeo nós vamos abordar os trabalhos da Pri também. Então não perca na próxima semana. Então vamos começar pelo começo, logo que eu cheguei aqui como estudante. Não conhecia ninguém que estava aqui, não conhecia nada. Então o que eu fiz? Aquela dica que nós demos no vídeo de emprego. Saí perguntando pra todo mundo quem tem emprego, quem conhece alguém que está oferecendo emprego, algum lugar que está contratando e foi o que eu fiz. Então eu cheguei na minha sala de aula na primeira semana e comecei a perguntar pra todo mundo. Num dia, qualquer, um menino que sentou do meu lado, a gente fazendo atividade juntos, eu falei pra ele. Falei, ó, você não sabe de onde é o lugar que está contratando? E aí ele virou e falou assim, a minha esposa trabalha num lugar e assim, é um serviço, o cara é louco. Eu falei, louco como? Ele falou assim, ah, eu vou te levar lá, se você gostar você fica, mas eu já estou te avisando. E eu fui, né? Eu já estava desesperada porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar sem trabalhar. Mesmo que eu tenha dinheiro guardado, se eu estou sem trabalhar, eu já começo a ficar insuportável. E eu fui e era um quebabe. O que é um quebabe? Eu acho que aí no Brasil vocês conhecem como um churrasco grego. Então é um restaurante, mas não é um restaurante chique. É tipo um... seria um boteco no Brasil, sabe? É um restaurante que ficava aberto 24 horas. Lembrando que eu não tinha visto ainda. Era um desses serviços informais. Era uma loucura, realmente. De segunda a quinta, eu entrava às 5 da tarde e saía às 2 da manhã. Então era basicamente 9 horas de trabalho. E de sexta e sábado, eu entrava às 5 da tarde e saía às 4 da manhã. De domingo, eu também saía às 2, porque na segunda eu tinha que estudar. Basicamente, eu trabalhava de 9 a 11 horas. Eu tinha, acho que, uma folga na semana que ele escolhia, whatever, quando ele quisesse. Ele pagava quanto ele quisesse pagar. Então tinha semana que ele estava de bom humor e ele falava Nossa, você trabalhou muito bem essa semana, eu vou te pagar 100 euros. Aí chegava na outra semana, Ah, eu acho que você não trabalhou tão bem, você está meio preguiçosa, então eu só vou te dar 50 euros. E assim, você não tem como reclamar. Você não tem visto, você está fazendo uma coisa que você não pode fazer, porque você não tem visto, você não pode trabalhar. Então era assim, tinha semana que ele falava Essa semana a gente faturou muito, ganhamos muito, você trabalhou muito bem, muito esforçada, gostei. Vou te pagar 150 euros. E isso é muito abaixo da média de um salário mínimo para o tanto de horas que eu estava trabalhando. Era o que tinha, eu aceitei. Eu fiquei, eu acho que um mês lá, trabalhando desse jeito. Foi o máximo que eu vinha, foi 150 por semana, direto, de madrugada, e eu ainda tinha que ir de bicicleta e voltar de bicicleta. Nessa rotina, um mês, até eu conseguir tirar o visto certinho e ficar tudo ok. No dia que eu fui tirar o visto, eu já virei para ele e falei, eu não volto mais, eu estou me demitindo. E aí, acabou. E fechei essa página e graças a Deus. E aí o meu segundo emprego, que também não demorou muito, acho que foi logo uma semana depois que eu saí de ir lá, que eu já estava com o visto tudo certinho, eu consegui um emprego num restaurante tailandês muito famoso daqui, como chefe. Eu já ganhava mais, eles pagavam 11 a hora, lembrando que na época que eu cheguei aqui, o salário mínimo era 9h15 a hora, então eu já ganhava muito mais que o salário mínimo. E no próprio restaurante, eles me deram o curso de RACIP, que é aquele HACCP, que é para você poder trabalhar na cozinha, para mexer com alimentos, contaminação, esse tipo de coisa. E aí, esse serviço, o horário dele era muito complicado, porque eu tinha que entrar às 10h da manhã e eu saía às 3h da tarde. Então eu trabalhava 5h, era de segunda a sexta, só que ele coincidia com o horário da minha escola. E eu estudava de manhã, e a aula acabava meio dia e 15h, só que eu tinha que estar no serviço às 10h, então eu precisava sair às 9h30 da aula. E isso começou a me dar problema, porque o meu atendice começou a cair. E eu cheguei a conversar com o diretor, ele falou para mim, não, tudo bem, porque você está em processo de cidadania, com a cidadania na mão, não tem problema o seu atendice, a imigração não vai atrás de você. Mas eu ainda não tinha a cidadania, eu ainda estava aqui como uma pessoa brasileira, e eu precisava ter o atendice, porque o meu visto era de estudo, eu tinha que estudar. E aí eu comecei a ficar muito preocupada, eu gostava bastante desse emprego, mas como eu estava tendo esse problema com a escola, acabou que surgiu uma outra oportunidade para fazer faxina, que na verdade foi a Pri que aplicou para esse serviço, só que quando eles responderam ela, falando que eles tinham uma vaga, se ela estava interessada, ela já tinha conseguido um outro emprego. E como ela sabia que eu estava nessa situação, ela me indicou. Mandei meu currículo, foi muito rápido, logo depois que eu mandei o currículo, eu já fiz a entrevista, no mesmo dia que eu fiz a entrevista, eles já me deram o curso de manual handling, que é o que é para agachar, para não machucar as costas. Então os próprios serviços me deram os cursos, eu não precisei pagar para fazer. E aí eu comecei a manter os dois serviços ao mesmo tempo, então eu fiquei quase um mês, saindo da escola ainda mais cedo, indo para o restaurante, saindo do restaurante às três, e indo fazer esse cleaner à noite, que na verdade era uma empresa terceirizada, que me mandava para outras empresas. E aí começou a ficar muito puxado, e no cleaner eles pagavam menos, na verdade, eles pagavam 10 e 40 horas, só que o serviço era muito mais light, fazer faxina é muito mais tranquilo, é mais leve do que trabalhar numa cozinha. Apesar de eu ganhar mais como chefe, eu estava pendendo mais para ficar fazendo faxina, eu estava gostando mais, porque era mais tranquilo, eu não tinha tanta responsabilidade, e eu tinha mais opções de hora, eu poderia trabalhar em horários que não batessem com a minha aula na escola, e fazer muito mais horas. Então no final, mesmo ganhando menos, eu ia ter mais disponibilidade de hora para trabalhar, e eu ia acabar ganhando mais dinheiro no final das contas. Eu acabei pedindo demissão do serviço de chefe, para mim, na verdade, foi a melhor coisa que eu fiz, porque no final das contas, eu consegui fazer muito mais horas, e eu consegui ir para a escola normalmente, até o final da escola, terminava a aula, eu consegui ir para casa, limpar a casa, almoçar, e depois ir trabalhar, e aí eu saí acho que uma e meia de casa, e voltava às oito, nove da noite, quase dez. E tem um vídeo aí sobre cleaner, então se vocês quisessem saber mais a respeito, entra lá na playlist de empregos, vai ter lá um vídeo sobre cleaner, e basicamente era isso, eu não tinha folga, eu trabalhava sete dias, diferente do restaurante, que era só de segunda a sexta, claro que no final de semana eu fazia menos horas, era meio período só, mas ainda assim, valeu muito a pena, porque eu fiquei trabalhando de cleaner, até eu conseguir ir para a Itália, fazer minha cidadania, e foi por conta do cleaner, que eu consegui juntar bastante dinheiro, porque aí eu já estava fazendo bastante horas, mais do que eu deveria, mais do que as vinte horas, mas eu já sabia que eu ia para a Itália, que eu saindo do país, eu ia direto fazer minha cidadania, e eu ia voltar como europeia, e isso não ia me dar problema, então eu já tinha essa certeza, foi por isso que eu trabalhei mais do que vinte horas, e aí quando eu voltei da Itália, eu voltei para essa mesma empresa, porque eu não pedi demissão, eu só virei para eles e expliquei, que eu estava indo para a Itália, e que eu ia voltar, e eles falaram, tá então, nós vamos te deixar no quadro de funcionários, e assim que eu voltei, eu só mandei uma mensagem, falei, oi, estou aqui em Dublin, no dia seguinte, eles já me mandaram a trabalhar, depois que eu voltei da Itália, eu fiquei mais nove meses trabalhando nessa empresa de cleaner, só que aí já era um trabalho hardcore, eu não precisava estudar mais, eu tinha o dia inteiro livre, então eu entrava seis e meia da manhã, e saía às onze da noite, então eu trabalhei muito, muitas horas, mas aí era só de segunda a sexta, aí eu já não precisava mais trabalhar de sábado, então eu não pegava, quando eles me ofereciam sábado, eu falava, não, final de semana eu não posso, porque eu queria ter uma folga, porque eu falei, agora eu preciso descansar, e por que que eu voltei, com o passaporte, podendo ter qualquer outro emprego, por que que eu voltei, e fiquei fazendo cleaner por nove meses? Primeiro, porque eu voltei da Itália, sem dinheiro nenhum, eu voltei acho que com duzentos euros no bolso, eu lembro, que eu não tinha dinheiro para pegar ônibus, que eu tinha que pedir dinheiro emprestado para a Pri, eu não tinha dinheiro para comprar comida no mercado, sabe, o primeiro mês assim, foi sofrido, porque essa empresa de cleaner que eu trabalhava, eles pagavam mensal, então eu tinha que trabalhar o mês inteiro, para o dinheiro cair na minha conta no próximo mês, segundo, porque eu fiquei acomodada, eu já estava trabalhando ali, eu já conhecia, eu peguei uma rotina, eram sempre as mesmas empresas que eu ia, as mesmas pessoas, e eu fiquei acomodada, eu estava ganhando muito bem, acho que já tinha tido até aumentos nessa época já, porque já fazia um ano depois, né, que eu tinha entrado na empresa, então eu acomodei, tipo, ah, estou ganhando bem, está dando para viver tranquilo, estou juntando uma grana, vou ficar aqui, e acho que terceiro também, por um pouco de medo, sabe, eu já estava com aquela rotina, já estava certa a minha vida, e eu ficava, mas e se eu mudar, e se eu ir para um outro emprego, e se eu não gostar, e aí, eu já vou ter pedido demissão aqui, e aí, o que que eu vou fazer, vou ser obrigada a ficar no emprego que eu não gosto, porque querendo ou não, eu gostava de fazer cleaner, eu gostava muito, era divertido, era um emprego legal, e era um emprego fácil, sabe, era só chegar, limpar, e ir embora, e como eu trabalhava o dia inteiro, a maioria dos locais que eu trabalhava, tinha gente trabalhando no momento, eu estava limpando o escritório, e o escritório estava cheio, então era assim, não era uma limpeza 100%, porque eu acabava de passar o aspirador, as pessoas já estavam sujando tudo de novo, não precisava me preocupar muito, porque as pessoas sabiam que elas estavam lá, e que ia ficar sujo, de qualquer maneira, e eu fui levando, fui levando, fui levando, até nove meses, que chegou num ponto que, eu já estava cansada, eu já estava estressada, eu estava trabalhando pra caramba, e a minha supervisora, ela dava muitas horas, assim, ela não tinha noção, sabe, e eu não sabia falar não, então eu pegava todas essas horas, e eu comecei a ficar doente, trabalhando demais, até que eu resolvi e falei, não, eu preciso diminuir, e aí quando eu comecei a falar não, a gente começou a ter conflito, porque até então, eu era uma ótima funcionária, enquanto eu aceitava tudo, a partir do momento que eu comecei a negar, a gente começou a se estranhar, e eu já estava cansada, eu sentia que o meu inglês não estava mais evoluindo, porque afinal de contas, você não tem tempo de ficar conversando, sabe, você troca, sei lá, meia dúzia de palavras com as pessoas, não tem tempo de parar e conversar, então, o meu inglês estagnou, eu sentia que eu precisava de treinar mais inglês, eu precisava de um serviço que eu pudesse conversar mais em inglês, e eu comecei a ficar infeliz com isso, chegou num ponto que eu falei, eu preciso procurar outro emprego, quando eu decidi, eu preciso procurar outro emprego, eu não lembro qual foi o padrão que eu usei para procurar outro emprego, que tipo de emprego que eu queria, lembro que eu só sentei na frente do computador, fiquei acho que uma semana aplicando, e eu já tive resposta, que aliás, foi uma resposta de uma empresa, para uma vaga que eu não lembro de ter aplicado, não sei como que eles me acharam, eu acredito que eu tenha aplicado para alguma outra vaga, que eles tinham anunciado, mas eles viram o meu currículo, e como eles viram que eu era formada na área da saúde, e eles estavam precisando de alguém para a área da saúde, eles simplesmente falaram, vamos chamar essa menina, vamos, a gente está precisando, e eu acho que dá certo, eles me mandaram um e-mail, eles me pediram várias documentações, a gente marcou a entrevista, e eu ainda estava fazendo o cleaner, então eu tinha que manejar essas entrevistas, essas coisas, tudo no meio dos meus cleaners, fiz a entrevista, aí eles gostaram de mim, deu certo, e aí eles me pediram o Garda Vetting, eu nunca tinha ouvido falar disso, eu não sabia nem o que era, falei, não, eu vou pegar o Garda Vetting para você, cheguei em casa correndo, fui procurar na internet, pesquisar, e o Garda Vetting nada mais é do que os antecedentes criminais daqui, você na verdade não tem acesso a isso, você não consegue ver, então a empresa vai pedir no seu nome, para a polícia, para a Garda, a Garda vai entrar em contato com você por e-mail, e aí você tem que autorizar a empresa a pedir isso, e aí a Garda vai te mandar um outro documento, que você vai preencher toda a sua vida, tudo que você fez, em todos os países que você morou, e aí ele vai mandar a resposta para a empresa, você não tem acesso a isso, você não vê, e você tem que pagar por isso, muitas empresas pagam, e depois cobram de você, tem algumas que não cobram, mas a maioria cobra, isso demora uns 15 dias úteis, e custa 15 euros, e fiquei muito angustiada nesses 15 dias, esperando, não com medo de dar alguma coisa, mas, porque eu não sabia como é que era, como é que funcionava, e nesse meio tempo, eu já dei o aviso na minha empresa, que eu ia sair, e em 15 dias úteis, saiu esse Garda Vet, e eu lembro que saiu numa quarta-feira, na quinta-feira à noite, eu já fui buscar meu uniforme, de tardezinha, e na sexta de manhã, eu já comecei a trabalhar no hospital, aqui em Dublin, que aliás, foi dentro do Phoenix Park, foi o primeiro hospital que eu trabalhei, e o meu cargo, não tem esse cargo no Brasil, e chama Relief, é assim, eu cubro as folgas das pessoas, então, eu sou tipo uma severina, eu vou em todos os hospitais, se alguém entrar de férias, aí eu vou num lugar pra cobrir, se acontece alguma coisa, e o hospital tá muito busy, tá muito cheio, então, teoricamente, quando eu comecei, eu não tinha horário, eu não tinha local fixo, eu não sabia quais os dias da semana, que eu ia trabalhar, às vezes eu acordava, ou tava dormindo, meu telefone tocava, você pode entrar ao hospital agora, então, era assim, basicamente, minha vida foi assim no começo, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, e eu não tinha horário, eu não tinha local, poderia acontecer de uma pessoa tirar férias de um mês, e eu ficar um mês no hospital, daí alguém tira a licença maternidade, e eu ficar seis meses cobrindo, ou então, simplesmente, cada dia em um, e nesses serviços, pra trabalhar dentro de hospitais, então, a gente pode fazer de tudo, desde fazer curativo, trocar uma fralda, dar banho em pacientes, trabalhar na cozinha, ajudar a fazer a comida, servir a comida, dar comida na boca, é o que tiver pra fazer, não era só dentro de Dublin, então, eu fazia todos os condados ao redor, também, então, um mês trabalhando nessa empresa, eles me mandaram pra um hospital psiquiátrico, em uma outra cidade, e eu fiquei um, acho que um mês, ou dois meses, trabalhando lá, direto, todo santo dia, e era muito longe, eu tinha que entrar às 7h45 lá, então, eu tinha que sair daqui de Dublin, umas quatro da manhã, eu acordava muito cedo, durante a semana, eu tinha que pegar o primeiro Luas, pra poder ir até a estação do trem, pra pegar o trem, pra ir pra essa cidade, pra conseguir chegar lá, antes das 7h45, que 7h45, eu já tinha que estar pronta, dentro da ala psiquiátrica, e eu fiquei um mês lá, pra quem acompanhou o canal, muito tempo, vai lembrar, quando teve a nevasca, que eu fiquei presa lá, que eu tive que dormir, dentro da ala psiquiátrica, com os pacientes, e foi tipo, 3 dias, eu tinha levado uma troca de roupa, só assim, porque eu pensei, vai que eu não consigo voltar, e eu preciso dormir, e eu nem tava escalada, pra trabalhar todos esses dias, trabalhou assim, com 85 pacientes, e uns 15 funcionários, porque nem o pessoal, que era da própria cidade, não foi trabalhar, que dava pra ir trabalhar de a pé, não foi, por conta da nevasca, então a gente tinha que fazer de tudo, que era possível, e assim, dava 6h da tarde, eu falava, eu vou entrar no meu quarto, e vou ficar lá, porque se eu sair, eu sei que eu vou ter que trabalhar, então assim, você não podia ficar andando por aí, sabe, você não podia sentar, vou sentar ali, ficar vendo a neve caído, tomando um chá, descansando, não, porque se você saísse, alguém ia te chamar, pra fazer alguma coisa, então se vocês quiserem, tem um vídeo, acho que a gente gravou o vídeo, né, são esses vídeos que eu tô citando, eu vou deixar os links aqui na descrição, e eu lembro que até chegou, surgiu uma vaga lá nesse hospital, e eles me perguntaram, se eu tava interessada, em aplicar pra trabalhar lá diretamente, pra sair da empresa, e ficar com eles, eu pensei bastante a respeito, e fiquei um pouco na dúvida, eu não peguei a vaga, e hoje eu penso, graças a Deus, eu não peguei aquela vaga, porque era muito longe, era muito cansativo, e só lembrando que assim, gente, todos os serviços que eu trabalhei aqui, desde o kebab, que era um serviço horrível, que pagava muito mal, eu sempre fazia o meu melhor, eu sempre trabalhava muito bem, e as pessoas reconhecem isso, que quando você dá o seu melhor, quando você trabalha muito bem, todos os serviços que eu passei, sempre ganhei presente de pessoas, cartões, vale compras, porque as pessoas percebem, que você está dando o seu melhor, que você está trabalhando duro, e elas tentam te recompensar, de alguma maneira, e eu lembro quando eu trabalhei, nesse hospital psiquiátrico, que eu fiquei dormindo lá, que eu era tercializada, eu nem era uma funcionária fixa, eu não morava na cidade, que o diretor do hospital, ele ligou no meu serviço, pra falar de mim, pra falar quão boa eu era, quão boa eu fui, tudo que eu fiz, e que ele gostou muito, e ele me deu uma gratificação em dinheiro, eu nem estava esperando por isso, e aí a minha empresa, me ligou falando, olha, eles ligaram aqui, falaram muito bem de você, que você é uma ótima funcionária, que você trabalhou muito bem, e eles querem te dar uma gratificação em dinheiro, eu fiquei muito contente, foi muito legal, e então assim, faça o melhor que você puder, em qualquer serviço que você tiver, porque você vai ser recompensado por isso, as pessoas vão perceber, e não só reconhecer financeiramente, mas às vezes, igual nesse caso, que eles me ofereceram uma vaga, eles poderiam não ter oferecido, poderiam ter só publicado no jornal, mas eles viram que eu estava trabalhando bem, e falaram, bom, ela seria uma ótima funcionária, pra trabalhar aqui conosco, ou às vezes te indicar, às vezes depois você sai dessa empresa, você precisa de uma referência, você pode ir lá e pedir, pode escrever uma carta de referência, eu posso colocar o seu telefone, como referência pra mim, então a pessoa vai te dar, porque a pessoa sabe que você trabalha bem, então isso conta bastante, e gente, eu já rodei, tudo quanto é o hospital, dessa Dublin, e dos condados, assim, ao redor, trabalhei em muitos hospitais, já fui, hospital de mudo e surdo, é mais difícil, mais desafiador, do que trabalhar na ala psiquiátrica, por exemplo, porque a linguagem de sinais aqui, não é igual do Brasil, não é a mesma, não é Libras, então você imagina chegar num hospital, pra trabalhar, onde você não consegue se comunicar, com as pessoas, e não consegue entender, o que elas estão falando, e eu lembro que nesse hospital, eu fui várias vezes, eu gostava muito de trabalhar lá, e eu lembro que a partir das três da tarde, eu ficava sozinha, eu ficava responsável, por uma área inteira, e também que eles eram bem pacientes, assim, eles me ajudavam muito, eu também passei por hospitais de freira, não só hospitais, como nursing homes também, que seria casa de repouso, asilo, e também hospital geral, depois de vários meses trabalhando nos hospitais, nessa rotina de não ter rotina, surgiu uma vaga, que não tinha nada a ver com esse assunto, era na mesma empresa, que eu estava trabalhando, mas era pra trabalhar numa creche, vaga completamente diferente, do que eu estava fazendo, era outro rumo, vou mandar uma mensagem, pra todos os funcionários, olha, vai surgir essa vaga nessa creche, e alguém se interessa, e essa vaga é pra ser responsável, pela nutrição das crianças, é pra trabalhar na cozinha, no começo parecia uma coisa bem simples, porque eles fazem um resumo geralzão, você vai cuidar da alimentação, tem que preparar a alimentação, e servir pras crianças, e aí na hora que eu recebi essa mensagem, o meu olho brilhou, porque no Brasil eu trabalhei muito tempo com crianças, eu fiz trabalhos voluntários com crianças, e todos os outros países que eu passei, eu trabalhei em restaurante, trabalhei na cozinha, e eu gosto de cozinhar, eu fiz no Brasil também, quando eu tinha 16 ou 17 anos, eu fiz vários cursos de culinária, porque é uma coisa que eu gosto, é um hobby, eu falei, pô, eu quero, e ela falou, é só meu período, eu falei, porque já tinha uma casa de repouso, que eu fazia alguns dias na semana, que também era meu período, e era no shift da manhã, bem de manhãzinha, e esse era no shift da tarde, depois da moto, aí eu mandei uma mensagem, falei, olha, eu estou interessada nessa creche, mas eu só pego essa creche, se você me dá, fixo, aquela nursing home, que é de manhã, então eu fico a manhã inteira, de segunda a sexta, fixo nessa nursing home, que é uma casa de repouso, e à tarde, eu pego essa creche também, então, eu trabalharia o dia inteiro, em dois lugares, fazendo 40 horas perfeitas, na minha semana, e teria o sábado e domingo livre, e por sinal, era a mesma moça, que tinha recebido aquele telefonema, falando super bem de mim, que eu era uma ótima funcionária, e eu comecei lá, e gostei muito do pessoal, o pessoal era bacana, era gente boa, o pessoal gostou muito de mim, as crianças, elas já gostavam, já sabiam falar meu nome, tudo errado, porque são crianças, a partir de três meses, até quatro anos e meio, então é uma creche, é relativamente pequena, a gente tem 54 alunos só, foi incrível, eu amei, e assim, a vigilância sanitária foi lá, falou que precisava ter alguém, para trabalhar à tarde, porque teoricamente, nunca ninguém trabalhou à tarde, era uma moça, e ela preparava toda a comida, e deixava na geladeira, e as pessoas iam esquentando, para servir à tarde, a vigilância sanitária falou, não, a comida tem que ser fresca, tem que contratar alguém, e aí eles contrataram essa empresa, que eu trabalhava, só que essa empresa, era só para ficar temporário, eles queriam alguém fixo, e aí eles abriram essa vaga, para poder trabalhar lá fixo, direto na creche, só que essa vaga, é um cargo público, a pessoa que fosse contratada, seria uma funcionária pública, e elas falaram para mim, você quer trabalhar aqui? e eu já estava lá, falei, quero, achando o que? que a vaga seria minha, mas não, como é um cargo público, não é feita a entrevista com eles, eles falaram, então, você precisa aplicar, a gente não pode fazer nada a respeito, porque é um cargo público, não é conosco, nós não temos como te ajudar, você vai ter que competir, com todas as outras pessoas, que se inscreverem, para participar dessa vaga, também, e aí eu, como uma brasileirinha, com síndrome da impostora, pensei, não vou conseguir, como que eu vou conseguir, competir com um irlandês, que fala a língua nativa, não fala a língua nativa, que estudou aqui, que nasceu aqui, não tenho chance, entrei nesse processo seletivo, foram oito meses, foi o processo seletivo, mais longo da minha vida, e mais tenso, nesses oito meses, eu tive que adiar viagens, que eu queria ir para o Brasil, não pude, de, ah, eles vão ter entrevista, ah, vão me chamar, ah, eu preciso fazer isso, preciso apresentar aquilo, preciso apresentar tal documento, não posso estar fora, e foi muito difícil, cansativo, foi desgastante, então, fiz uns dois currículos, várias dissertações, cartas, cartas sobre mim, cover letter, e eles pediam temas, você tem que escrever tantos parágrafos, com tantos caracteres, sobre uma situação que você viveu, de epidemia, de alguma doença, então, você tinha que descrever, como você se portaria, numa situação de epidemia, se você estivesse trabalhando lá, e tivesse uma epidemia, como você se portaria, como prevenir isso, você tem que descrever, cuidados de higiene, contaminação cruzada, era como se fosse prova, você tinha que escrever várias redações, e várias coisas, e eu lembro que estudava pra caramba, e pesquisava muitas coisas, e anotava muitas coisas, e aí eu escrevia tudo, e mandava pra várias pessoas, corrigir, eu dava, Pri, corrija isso pra mim, vê se o meu inglês tá bom, aí a Pri, ah, eu acho que tá, acho que você deveria mudar isso, aí eu mandava pra mim, Pri, corrija isso pra mim, vê se tá bom, aí a Mi corrigia, falava, peraí que eu vou mandar pra uma amiga irlandesa, aí mandava pra essa amiga irlandesa, pra conferir se o inglês tava ok, muita gente me ajudando, pra eu ter certeza, que eu não ia perder essa vaga, por, sei lá, por conta da gramática, ou por conta de um erro de inglês, então foi muita gente envolvida nesse processo, e teve uma entrevista, uma entrevista muito tensa, era pra ter três pessoas na banca, apesar de não ter essas três, foram só duas, um não pôde, graças a Deus, então cada pessoa era responsável por uma parte da entrevista, e por um assunto específico, então uma pessoa era responsável pra perguntar só sobre coisas de criança, sem contar que eu tive que fazer um curso, antes, né, pra conseguir me inscrever, eles exigiam um certificado da TUSLA, que é uma instituição, não consigo explicar em português o que é a TUSLA, mas seria basicamente um juizado de menor, ela vai cuidar de menores vulneráveis em situação de risco, de abuso, não só sexual, mas psicológico, de maltratos, de desnutrição, e eu tive que fazer um curso disso, e tinha que tirar, acho que de 80 pra cima, de 85 pra cima, pra conseguir esse certificado, esse curso era pra me preparar, pra perceber isso, e uma parte da entrevista tinha uma pessoa responsável só pra fazer perguntas sobre isso, e se acontecesse isso, isso e isso, como faria, e já queria se apresentar esses comportamentos, o que que isso significa, então, foi bem tenso, eu fiquei bem tensa, mas eu consegui manter a calma, eu consegui responder todas as perguntas, e eu consegui dar exemplos, que é aquilo que eu falei pra vocês no vídeo de entrevista, mas o fato de já trabalhar lá, não garantiu a minha vaga, mas resumindo, eu consegui esse emprego, eu estou trabalhando lá, até hoje, né, eu gosto muito, e não era só o que eu pensava, tipo, trabalhar na cozinha e fazer comida, como eles descreveram, na verdade, era muito além disso, questão de dieta, de balancear comida, de fazer compra, fazer pedidos, e ver o que falta, estocar coisas, então, era uma coisa muito mais abrangente do que aquilo, eu não sei se ela falasse que englobava tudo isso, se na época eu aceitaria pegar, peguei, estou lá, estou curtindo, eu ainda estou trabalhando na nursing home, com os idosos, então, eu trabalho num período com a nursing home, com os idosos, e no outro período com as crianças. Como um amigo nosso definiu, você trabalha basicamente com pessoas que usam fralda. Querendo ou não, é isso, eu trabalho com os dois extremos, né, com bebês e com idosos, e o porquê desses cursos que eu fiz, eu já vou deixar claro, em relação ao trabalho em hospital, porque eu sei que vai chover de pessoas falando, ai, como eu faço pra trabalhar nessa empresa que você trabalha, eu posso trabalhar também? Eles precisam bastante de gente na área da saúde. A área da saúde está em falta com profissionais. Só que, antigamente, era mais fácil deles contratarem. Hoje em dia, a agência de saúde, ela está mais em cima. Por isso que eu estou fazendo todos esses cursos. O pessoal que eles contrataram, que tinha só a tradução, o diploma na época, hoje em dia, eles estão tendo que regularizar todo mundo. Então, o que eles estão fazendo? Tendo que dar esses cursos para todo mundo. Então, eles não estão mais contratando da forma que eles contratavam antigamente. Se você quiser entrar e trabalhar, você tem que reconhecer o seu diploma, você tem que se enquadrar nas leis, tudo certinho. Não é tão fácil assim, mas se você estiver aqui, estiver no processo, reconhecendo o seu diploma, na área da saúde e tal, você pode colocar no Google lá, trabalhar como enfermeira em Dublin, vai aparecer milhões de agências certerizadas para você mandar o seu currículo, se inscrever e tentar a vaga. ou se você quer trabalhar como cuidadora, cuidadora não precisa reconhecer o seu diploma. Se você for na área da saúde, você traduzir o seu diploma, hoje em dia você ainda consegue. Eu não sei o dia da manhã, quando você está assistindo esse vídeo, se está da mesma forma, porque a agência de saúde está pegando muito em cima, então eles estão mudando muitas regras. É por isso que eu estou fazendo esse monte de cursos, eu mostrei só de agosto, mas eu ainda tenho uma lista de cursos para fazer, porque eu tenho que agora entrar no esquema deles certinho. Questão de vacina também, eles pediram várias vacinas, então eu estou tentando me regularizar para eu poder continuar trabalhando, porque a situação está difícil. E outra coisa que eu quero deixar claro, antes que as pessoas venham aqui comentar, falando que eu estou rica, milionária, porque eu sou funcionária pública, não, eu não sei como é que é no Brasil, porque eu nunca fui funcionária pública no Brasil, mas aqui, quando você entra no cargo público, se você nunca trabalhou em nenhum cargo público, você vai receber o piso salarial daquela vaga. Eu, por exemplo, recebo o piso salarial de um chefe de cozinha normal, mesmo sendo funcionária pública. Eu tenho vários benefícios que outros funcionários normais de qualquer cargo não têm. Eu tenho uma aposentadoria boa garantida, isso se eu ficar aqui, né? Se eu sair daqui, eu já não sei como funciona, mas a questão mais do cargo público é aposentadoria. Toda vez que alguém fala de cargo público, eles falam, tem uma boa aposentadoria, né? Mas o salário, ele vai aumentando, é anual, então, a cada ano que você está em empresa, você vai aumentando, o que é diferente das posições, por exemplo, um chefe comum não iria aumentando igual o funcionário público. Então, ele é bom a longo prazo. E outra coisa que eu queria falar é sobre a questão de mudar de Dublin, porque muita gente, quando eu falei em um vídeo desse respondendo perguntas, falando que eu prefiro cidade pequena, que eu prefiro morar no interior, até hoje as pessoas vêm falar pra mim, mas por que então que você está morando em Dublin e você não gosta? Por que você não vai pra Galway? Por que você não vai pra Corte? Eu não vou pra lá por conta disso. Eu só sairia daqui se eu tivesse uma proposta de emprego tão boa quanto essa, no caso, melhor, pra eu poder sair daqui. Então é isso, gente. Esses são os meus trabalhos. É isso que eu faço aqui. Espero que tenha sanado a curiosidade de vocês, que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma maneira. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais, deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo que a gente responde pra vocês. E até o próximo vídeo.